Há menos de um mês da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio Mais 20, a atenção está voltada para a segurança e defesa do evento. Além das Forças Armadas, todos os órgãos de segurança pública federal estarão envolvidos. Ao vivo, o repórter Adilson Mastelari tem os detalhes. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. E tudo isso implica em uma mega estrutura e logística envolvendo a União, Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro, todos integrados no mesmo esforço. E foram oito meses de muita preparação e para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o Coronel João Batista Estevô, da Subchefia de Operações do Ministério da Defesa. Agora então está na etapa conclusiva de todo esse processo. Exatamente. Durante esse período, tanto o Comitê Nacional de Organização quanto o Departamento de Segurança da ONU foram apresentar as suas demandas de segurança e defesa. O Governo Federal atribuiu ao Ministério da Defesa a coordenação e integração de todas as medidas de segurança e defesa relativas à Conferência Rio Mais 20. Então, não só as atividades policiais características e peculiares da Polícia Militar, da Polícia Civil, como também a participação da Polícia Federal nas atividades de segurança de chefes de Estado, suas comitivas e outras autoridades, nós teremos também ações específicas e típicas de defesa. Seria a defesa cibernética, a defesa aeroespacial e controle do espaço aéreo, a defesa de área marítima. Nós temos ainda a defesa de infraestruturas estratégicas, ainda a manutenção de uma força de contingência e um efetivo para a defesa contra a terror. Todas essas medidas, na verdade, estão sendo já concluídas. E tudo isso envolve um efetivo humano muito grande, além dos equipamentos, veículos de todas as forças e de polícia? Sem dúvida. Além dos efetivos policiais do Estado do Rio de Janeiro, da própria Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro e os órgãos do Ministério da Justiça, como a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, nós teremos cerca de 10 mil homens do Exército, 2 mil da Marinha e cerca de 800 da Força Aérea trabalhando na segurança do evento. Inclusive, apesar do nosso país ter uma cultura de paz, tem uma preocupação, inclusive, com ataques terroristas. Sem dúvida nenhuma, nós temos uma força constituída pela integração de órgãos federais, da Polícia Federal, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, preparados e bastante especializados para essa possibilidade. Muito obrigado pela entrevista. Nós voltamos ao estúdio. Renato.